E agora, pra onde eu tô aqui? Eu vou ver aqui na esquerda. Ei, não tem nada. A saída tá embaixo. Embaixo, 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 em cima, em cima, em cima, em cima. Não, não está aqui. Eu geralmente gosto de labirintos, mas labirinto com batalha aleatória não dá pra mim. Nossa. Agora eu estou perdido. Se eu pudesse andar um pouquinho antes de ter luta... ... 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 E ... ... ... ... ... Só 10 de... Aquele Verbe Verde tem uma defesa boa Ice Brand É uma espada e é mais forte ainda Deve ser uma espada que tem um elemento gelo nela O gelo não seria fraco contra fogo? Tinha que ser água Não sei, mas tá tirando bastante vida deles É uma... um cajado normal? É... pra que ter isso aqui? Como se eu não tivesse... nunca tivesse tido uma antes desde o começo do jogo Que desperdício Pô, eu tô cada vez indo mais fundo Agora tem vários caminhos pra seguir Direita Tem um espaço grande aqui Com um baú Tá aberto Alguém esteve aqui Um beco sem saída Só pra eu ganhar luta Outro baú aberto Umas pedrinhas Quem esteve roubando as coisas? Só eu posso roubar Se eu seguir na minha parede da esquerda Da minha esquerda Outro baú aberto? Não, absolutamente nada Opa, ok Calma Não sei Cheguei tão rápido no elemento terra Tem alguma coisa errada Vamos me curar Vocês acham que eu consigo só com Cura? Ok, save Eu vou conseguir ficar O que que é isso aqui? Marilith? Eu não conheço essa pessoa Mas foi a gente que derrotou o elemento terra Assim Que isso? Você é a Shiva? Eu não sei se é a Shiva Pra falar a verdade Ah, você é a Marilith Tá É, eu vou atacar com a espada de gelo Magia Protect Margos Ataca Sarissa ataca E você usa Não sei Blizzard Eu não tenho um ataque de água Ups É Marilith 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 Usa ataque físico Então Protect Faz sentido Usar Sarissa você Blizzard também Vai atacar todo mundo Vai Mas eu tô com HP alto ainda Ah, tem um mais Ah, tem um mais Por que é que eu não usei pro Terra? Vamos aumentar a nossa evasiva Só isso a Sarissa tá atirando Protect defendeu bem, hein? Só atirou 13 O que mais você pode usar? Lizard Não Dark vai Ah A Sarissa vai Se ela tá com o Dark Quer dizer que ela pode errar Ataque físico Eu acho Não Olha, pera, pera Blizzard Tá certo Você quer atacar Usar o ataque físico do Convíbe E aí Eu acho que já tá na hora de começar a se curar Não, ainda não Ainda dá pra aguentar um pouquinho Tipo, não precisava Porque eu derrotei a Marilith Ponto de exclamação Hooray Eu não sei nem onde é esse lugar Eu já recuperei o fogo Demorou tanto pra recuperar o do Terra Do fogo que foi tão rápido assim Hã? Nossa, mentira Que tem um teleporte Do Terra tinha também Será que eu voltei? Eu voltei a pé Do Terra E não sabia que tinha um teleporte E agora que eu não lembro Qual é o caminho pra Para aquela cidade Que eu esqueci Qual é o nome Talvez aqui Bom, a gente se encontra lá Na cidade Bom, a gente se encontra lá Tchau, tchau.